Olá pessoal, eu sou o Vini. E eu sou o Osmar. E nesse vídeo, nós vamos tratar de um assunto muito importante no processo de diversificação das plantas terrestres, a vascularização. Primeiro, precisamos relembrar que uma das primeiras representantes a se fixarem com jeito no ambiente terrestre foram as briófitas, mas óbvio que isso não fez elas nem um pouco independente de água. As briófitas são plantinhas bem pequenas e com uma resistência enorme à dessecação, mas a forma como elas existem a períodos secos não importa muito, para a gente agora, e sim a forma como elas absorvem a água. Exato. Isso porque algumas estruturas presentes em alguns grupos de briófitas podem talvez ter sido percussoras do sistema vascular observado em várias plantas terrestres, mas essas relações ainda são um pouco incertas. Mas Vini, as briófitas não são avasculares? Sim, elas são avasculares, mas alguns grupos apresentam os hidróides e leptóides, células que compõem uma espécie de tecido de condução não-lignificada. Guardem essa palavrinha para depois, ela é muito importante. Isso é observado nas briófitas integrantes da classe politricopsida, popularmente conhecidas como músculo de cabelo, por exemplo. Os hidróides são células centrais e finas para a condição de água. Já os leptóides são células que rodeiam os hidróides, ainda na porção central, especializadas na condição de fotos sentados. Mas passando para as plantas vasculares, os sistemas condutores adquiriram outra cara. Dentre as novidades evolutivas desse grupo, também conhecido como traqueófitas, se encontram três pontos essenciais para o funcionamento desses sistemas. O esclerenquima, a parede secundária lignificada e o propriamente dito sistema vascular. Algumas células vegetais das traqueófitas podem apresentar uma parede secundária que, mesmo ainda sendo majoritariamente composta por celulose e hemicelulose, conta com uma posição de lignina, um polímero fenórico. A parede secundária, diferente da primária, provavelmente mais conhecida por vocês, tem um baixo teor de água. Isso ajuda a conferir uma maior rigidez ao corpo vegetal. Ao tecido de revestimento composto por células lignificadas e de paredes espessas, se dá o nome de esclerenquima. Dentro de seus componentes podemos encontrar as fibras, que podem estar associadas ao chilema, que vamos falar mais para frente, e as esclerenides. As fibras são células longas e delgadas que oferecem suporte mecânico para órgãos e tecidos vegetais que já interromperam o crescimento e podem, inclusive, formar feixes. Já as esclerenides são células menores e possuem uma parede secundária bem espessa e rica nas pontuações. Elas também provêm suporte estrutural aos corpos vegetais, com ação de destaque no envoltório de sementes, característica que surge mais para frente nas plantas. Mas falando de chilema e floema, esses são os tecidos com células especializadas em condução. O chilema é composto por células com parede secundária lignificada, que formam um tecido que perpassa todo o corpo da planta. Dentre as funções estão o transporte de águas solutas a longa distância, armazenamento desses, além de suporte mecânico. É importante lembrar que as células do chilema são mortas na maturidade. Já o floema é outro tecido que percorre todo o corpo da planta. A diferença é que as células aqui não possuem a parede secundária lignificada. A função destes também consiste majoritariamente na condição a longa distância e no armazenamento, mas de carboidratos, aminoácidos, proteínas, lipídios, micronutrientes e hormônios. Diferente do chilema, essas células não são mortas na maturidade. No corpo da planta, geralmente o floema se localiza ao redor do chilema. Todos esses aspectos e diuntos foram essenciais para que a condução de substâncias dentro da planta se tornasse mais eficiente, além de garantirem suporte mecânico para as estruturas no ambiente terrestre. A longo prazo, a vascularização é peça essencial no processo de diversificação das plantas, resultando nessa vasta gama de organismos no reino plantel. E foi isso por hoje, gente. Até a próxima vez. Legenda Adriana Zanotto